Logo que a denúncia de um suposto golpe contra investidores foi mostrada pelo jornalismo da Record TV, surgiram relatos de centenas de outras pessoas, se dizendo vítimas da CJS Trader em todo o Brasil. Nas redes sociais e grupos criados em aplicativos de mensagens, investidores relataram prejuízos com a suposta pirâmide financeira, que pode ter deixado cerca de 30 mil pessoas do prejuízo. Esse investidor denuncia que teve um prejuízo de 82 mil reais e toda vez que entrava na plataforma da CJS Trader para fazer o resgate, o pedido era cancelado. Esse outro investidor mostra a foto da plataforma em que aparece um crédito dele de quase 50 mil reais. De acordo com essa outra suposta vítima, ela também nunca conseguiu fazer o resgate. E isso porque a CJS Trader muda com frequência as regras de pagamento. O sistema vive fora do ar e sofre constantes alterações. Os investimentos variam de valores pequenos, como 500 reais, até valores superiores a 100 mil reais. Sem conseguir resgatar o valor depositado e nem os rendimentos prometidos pela empresa, os investidores se uniram em pelo menos 10 grupos de conversas como esse, com cerca de 100 integrantes cada um. As reclamações de vítimas se multiplicam na internet. Desde quando eu abri a conta, só consegui fazer um saque no boleto de 30 reais. Todas as duas que eu pedia, estornavam, ficavam só pendentes, entendeu? Aqui pra você ver, tava com tudo mentindo. Tentei solicitar até saque pequeno, nunca consegui solicitar saque maior. Eu investi 450 e, portanto, só fiquei investindo o valor. No valor é isso, saque pendente. E tinha falado que ia liberar pra pagar o boleto de contas e tudo mais. O boleto venceu e não foi compensado. Enquanto os investidores se desesperam com a possibilidade de ficarem no prejuízo que pode passar dos 100 milhões de reais, o criador da suposta pirâmide, Ancleuton Holanda Dias, aparece na internet se divertindo ao lado da mulher. Ele mora nessa casa, num bairro classe média em Goiânia. Estranhamente, logo depois da reportagem com a denúncia Irauá, Ancleuton gravou esse vídeo, transmitido numa rede social, que informava aos credores e investidores que o sistema da CJS Trader seria desativado em definitivo. Visivelmente nervoso, Ancleuton, conhecido como Said, lê um texto no celular. Devido à situação que chegou por um grupo de pessoas que claramente tem a intenção de tumultuar e que em momento algum teve a iniciativa de solicitar o cancelamento, e sim, de iniciar tal atitude de expor tanto a mim, como a CJS, como uma empresa fraudulenta e golpista. Estaremos travando a rede oficial definitivamente. E que todos os clientes que realizaram apostos devem entrar no chat de segunda a sexta, das 9h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h, e apresentar seus comprovantes. Que o administrativo da CJS, junto com o setor jurídico, estará a enviar um contrato de encerramento via e-mail em até 10 dias úteis, no qual será firmado o encerramento, levando o prazo para o ressarcimento com base nos termos no qual todos deram aceite, que varia de 30 a 60 dias. Ancleuton, que já foi preso e cumpriu pena por crime parecido nos estados do Pará e Maranhão, alegou que os contratos com a CJS Trader serão rescindidos. Ele contesta a acusação de que tenha aplicado um golpe nos investidores. A CJS Trader, em nenhum momento de sua existência, se negou a realizar cancelamento de apostos de nenhum cliente que se sentisse insatisfeito. Eu, Ancleuton Landa Dias, conhecido como Said, sempre tive o canal direto com todos. Todavia, venho aqui agora deixar bem claro, todos os assuntos referentes a cancelamento de apostos deverá ser tratados diretamente pelo canal online no site, uma vez que esse WhatsApp ficará apenas para informações especiais, como em casos em que não consiga solicitar o cancelamento via chat. Para os investidores, a decisão de rescindir o contrato e bloquear a plataforma confirma a intenção de lesar quem investiu na CJS Trader. Conversamos com dois advogados especializados em crimes contra o sistema financeiro e pirâmides. De acordo com Fernando Barbosa e Jorge Calazans, o criador da CJS Trader, Ancleuton Holanda, demonstrou que a empresa realmente atua como pirâmide financeira e que os investidores correm o risco de ficarem no prejuízo. Ancleuton, segundo os advogados, seguiu o chamado Manual das Pirâmides Financeiras. O primeiro passo é da euforia, do lançamento, onde eles começam a ter aquela captação de clientes, divulgação e tudo mais. O segundo passo, a gente vê que a estrutura já começa a ruir, acaba que não entra mais investidores, eles começam a dar desculpas no atraso dos pagamentos. O terceiro passo, o Luares, eles simplesmente bloqueiam o back office ou a plataforma e na quarta ali, ele já está começando a fugir, ele já foge. Então, assim, a gente tem o mesmo modo superandos, a mesma formação, parece que todos se comunicam, a gente até conversa entre os colegas aqui, que parece que todos já têm a mesma escola, vamos dizer assim, de pirâmide financeira. Aí criam uma série de situações, aí começam a entrar em outras fases de ganhar tempo, né? Ou seja, eu pago daqui a 30, 60, 90. E aí chega num determinado momento que eles pegam esse dinheiro que sobrou, que aí já entra nessa fase, esse dinheiro que sobrou, colocam num pendrive. Hoje, com essa questão da criptomoeda, é muito simples fazer isso, né? Antes era diferente, ele não tinha como sair do país com milhões de reais no bolso, né? Hoje ele consegue colocar num pendrive e sair do país, porque isso está... Hoje, com o advento da criptomoeda, você facilmente, os bitcoins, você se desloca para qualquer lugar, né? Criada em Goiás, depois que a Ancleuton saiu da cadeia no Maranhão, a CJS Trader atraiu os milhares de investidores com a promessa de rendimentos milagrosos. A CJS Trader prometeu rendimentos diários de 3%, ganhos de comissão de 10% para cada pessoa indicada, e ainda um sistema intitulado dobradinha, que o valor investido dobrava já no momento da aplicação. Promessa difícil de ser cumprida. 3% ao dia, com limite de 250% em 90 dias, dobra de capital, gente, isso é um ponto de fadas. Não existe isso. Nós estamos passando para a maior crise do mercado financeiro. A poupança não está dando 0,11% ao mês. Como é que você vai dar 3% ao dia? Não tem como. Ele não tem comprovação de operação, ele não tem comprovação de forma onde ele está cadastrado para fazer essa operação, ele não dá relatório analítico de qualquer transação ou qualquer operação que ele faz, ele só pede o dinheiro e fala que vai retornar esse investimento de 3% ao dia. Isso não existe. Ancleuton nega que administra uma pirâmide financeira. Mas o advogado Jorge Calazans, que desde 2003 atua na área de fraudes contra o sistema financeiro, afirma que a CJS Trader atua de forma ilegal e no formato de pirâmide. Primeiro, para fazer oferta de investimento no Brasil, principalmente oferta de investimento coletivo, você tem que ter autorização da Comissão de Valores Imobiliários. E esse pessoal acaba prospectando clientes aleatoriamente sem essa autorização. Isso é um crime. Está previsto no artigo 7º da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro. Então eles não têm essa autorização da Comissão de Valores Imobiliários. Então esse já é o primeiro indício. Eu acho que a pessoa, antes de investir, ela tem que ver se esse ofertante é autorizado. Se ele não for, pode ter certeza que é uma fraude. Uma ação já foi protocolada na Justiça de Goiás contra Ancleuton Holanda Dias e uma outra denúncia será formalizada nos próximos dias na Delegacia de Defesa do Consumidor de Goiânia. Essa mulher teve um prejuízo de 40 mil reais investidos na CJS Trader. Os depósitos bancários foram feitos nas contas de Ancleuton e da mulher dele, Ketiane Araújo da Silva. No início, ele falava que era a Marte Multinível, que tinha as graduações de uma empresa unificada, que tinha documentação toda fora registrada no Brasil, registro em Singapura, falava pra gente que tinha robôs inteligentes fazendo as operações, captação de compras e vendas de ações e criptomoedas. Essa investidora nos informou via mensagem de texto que trabalha há 12 anos fabricando pães caseiros e investiu 15 mil reais na CJS Trader, sonhando em aumentar o capital para comprar uma chacra. Desde o mês de março, ela tenta resgatar o valor investido na empresa. Essa outra mulher também via mensagem de texto mostra que tem quase 14 mil reais para receber da CJS Trader. Ela diz que sempre desconfiou do negócio, mas o pai acabou fazendo o investimento. Os investidores temem que Ancleuton faça com eles o que ocorreu nos estados do Pará e Maranhão, em que ele acabou preso por enganar centenas de pessoas que acreditaram nas empresas abertas por ele. Como eu conheço bastante pessoas, eu comecei a fazer rede com indicação e ganhando os bônus. Coloquei um total de indicação direta de 77 pessoas, indicação direta e ao todo eu tive um total até a rede oficial Travá de 345 pessoas, tudo sobre a minha rede. Eu fiz o saque, o valor que eu coloquei, eu recuperei. Porém, o pessoal que foram os meus indicados, muitos deles não recebeu nem um centavo. Isso acaba gerando muito transtorno, eu falo assim, não só financeiro, mas muito transtorno emocional, muita intriga entre amigos, porque fica uma situação muito chata. E nada que ele prometeu, ele cumpriu, porque desde fevereiro começou essa enrolação de ter saques tornado. Quando a gente viu que a gente tinha realmente caído nesse golpe, o sentimento é de frustração, o sentimento é de impotência, de não poder fazer nada, de parar isso. Quando foi procurado pela Record TV para falar sobre a denúncia contra a empresa dele, Ancleuton Holanda Dias preferiu deixar o advogado dele se pronunciar. Apresentado como diretor jurídico da CJS Trader, o advogado admitiu que a empresa enfrenta problemas financeiros. Existem pessoas no grupo, ou existiam pessoas que faziam parte da cúpula da CJS e essa cúpula então ruiu. Ela se desfez por problemas internos, particulares entre os sócios aí na época. E esses sócios que na época fizeram a ruptura dessa cúpula, eles então se aventuraram em fazer uma outra empresa. A CJS tem a sua inscrição na junta comercial, ela está toda legalizada. E ela atua, a atividade da CJS, ela é consubstanciada em operações envolvendo bitcoins, é como se fossem ações. Diante das novas denúncias feitas por investidores da CJS Trader, voltamos a procurar Ancleuton Holanda Dias. Pedimos para fazermos uma entrevista, mas ele preferiu responder nossos questionamentos através de mensagens de texto por um aplicativo de celular. Ancleuton informou que o sistema que será travado não será o da CJS Trader, mas de uma plataforma chamada CM, que ele estaria organizando. Por isso, ele optou por desativar a plataforma em definitivo para iniciar o cancelamento. Por fim, Ancleuton alegou que o prazo para iniciar a devolução do dinheiro investido varia de 30 a 60 dias úteis. Segundo os advogados, em todo o Brasil, existem cerca de 400 empresas atuando como a CJS Trader no sistema de pirâmide. O roteiro de todas elas, da abertura ao encerramento, é o mesmo. Isso é um roteiro pronto, né? E quando chega nesse momento que ele já não tem mais os valores para repassar para os investidores, eles costumam fazer essas propostas de acordo. Mas são acordos que nunca serão cumpridos. Se ele fechar, logo, logo ele aparece com outra. Com certeza. Pode ser que não exatamente daqui um mês ou outro. Ele pode esperar a poeira baixar, como aconteceu no caso da última, que foi em 2014. E aí, depois de seis anos, ele está com uma nova pirâmide aí, uma nova fraude no mercado.